Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, já se inscreve, ativa o sino e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E o primeiro link na descrição é o da Binance, usando o nosso link aí para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Essa aqui é a maior corretora do mundo, então aproveita. Então vamos aí agora ao resumo das notícias. E olha só, perdas realizadas no colapso da FTX atingiram 9 bilhões de dólares, valor muito inferior ao das crises de Terra e 3AC. É interessante a gente ver esse tipo de informação, eles têm até aqui o valor, são 20 bilhões de dólares em relação à Terra e 33 na 3AC. Então assim, são colapsos que a gente teve dentro do mercado das criptomoedas, em que o pessoal falou bem menos e se perdeu bem mais dinheiro. E agora em relação à FTX, muito mais informação sobre a FTX está rolando, está sendo dito, está sendo propagado, e o pessoal ficou bem mais chocado com a quebra da FTX do que com a quebra da... a 3AC, o nome seria Tree Arrow Capital, é isso mesmo? Enfim, e com a quebra lá da Terra, que na verdade não é bem a quebra da Terra Luna, foi a quebra da stablecoin algorítmica deles. Então só para você ter ideia, muitas vezes isso impacta bem mais as notícias e o conjunto de informações que circulam no mercado, do que aquilo que financeiramente realmente trouxe um impacto. Então a gente sabe que o preço do Bitcoin também, ele teve uma queda assombrosa, uma queda avassaladora, mas no fim das contas, não foi só a Tree Arrow Capital e a Terra Luna que fizeram ele cair, foi um conjunto de fatores. Poxa, o mundo está se recuperando aí do Covid-19. Na verdade, péssimas decisões tomadas por governantes em relação ao Covid-19 e também impactos reais do Covid. E isso, aumento da taxa de juros lá no Federal Reserve, enfim, uma subida muito abrupta do valor do preço do Bitcoin, enfim, tudo culminou nessa queda que a gente está vendo hoje. Só que, por incrível que pareça, essa queda aí, esse colapso da FTX, não foi algo tão impactante diante de outras coisas que a gente já viu aí no mercado. Polícia derruba a quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na internet. Então, segundo a Polícia Federal, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancun e Dubai. Nossa, as criptomoedas realmente são muito malvadas. Tome cuidado com elas. Bom, e eu vou ser bem sério com vocês, tá? Se você realmente não quer deixar rastros, se você realmente quer fazer alguma ação ilícita, utilize dinheiro físico. Dinheiro físico é bem mais difícil de você rastrear do que criptomoedas. Como eles foram usar criptomoedas, infelizmente, eles foram pegos. Se eles tivessem dado um jeito de sacar essa grana e usar dinheiro físico, e daí, muito provavelmente, eles não teriam sido pegos. E é claro que também o que ajudou os caras a serem pegos é ter aí gasto com coisas de luxo, né? Isso chama muita atenção. Mas por que dá para fazer isso aí com criptomoedas? Porque criptomoedas é dinheiro, igual dólar, real, euro e qualquer outra moeda. A diferença é que quando vier a CBDC, que é a moeda estatal em versão digital, não vai dar para fazer essas coisas. E isso porque o governo vai rastrear tudo, vai saber tudo o que você quer. Tudo o que você faz, tudo o que você compra, tudo o que você movimenta. E isso vai ter uma ligação direta com a chamada nova ordem. Ah, mas então por que o governo quer saber o que eu compro, o que eu deixo de comprar, Marcos? Ué, você não é importante, eu também não sou. O que é importante para essas famílias que dominam o mundo, ou querem dominar pelo menos, é o controle como um todo, e não o indivíduo, né? Então, pô, o controle como um todo é importante. A informação de todo mundo é importante, não a informação do indivíduo. Mas enfim, por conta de criptomoedas ser dinheiro, é que dá para você converter dinheiro para criptomoedas. E ponto final. Senadores dos Estados Unidos, Warren e Marshall, apresentam um projeto de lei contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas. Bom, vocês sabem qual é o meu posicionamento em relação a leis e Bitcoin, criptomoedas, né? A gente não precisa de uma lei dizendo se pode, se não pode, ou como utilizar, ou para proteger a gente do uso do Bitcoin e das criptomoedas. Ponto. Essa daí é a minha opinião a respeito do assunto. Mas, o que eu venho dizer para vocês sobre isso é o seguinte. Até então, por que a gente teve essa história aí de chegar o Biden e mandar regulamentar as corretoras e o setor das criptomoedas? Por quê? Porque a Rússia começou a atacar a Ucrânia. Tinha lá o conflito. E daí, os Estados Unidos queriam aplicar sanções contra a Rússia. E como que, se você não regulamenta um setor, você finge que ele não existe, você vai cobrar, chegar na Coinbase, chegar na Binance, chegar na Crypto.com e falar assim, olha, encerre a conta dos russos. Como que você vai fazer isso se você nem regulamentou? Então, né, pô, uma mão lava a outra. Então, ele chegou lá, só soltou essa, ó, regulamente aí. Foi lá, emitiu a determinação e se virem. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas, até então, a gente não tinha visto movimentação nenhuma a respeito desse assunto. E a gente não tinha visto, efetivamente, leis, determinações. Ficou, assim, digamos que uma coisa um tanto mais obscura. E, aparentemente, isso daqui tem uma chance muito grande de dar certo. Por quê? Porque é um projeto que é de origem de dois partidos. O senador Marshall e eu apresentamos hoje um projeto de lei bipartidária, ou seja, do Partido Republicano e do Partido dos Democratas, que exige que as criptomoedas sigam as mesmas regras de lavagem de dinheiro que todos os bancos, todas as corretoras e a Western Union devem seguir hoje. Então, existe uma possibilidade, assim, gigantesca de, em breve, a gente ter mais leis relacionadas a Bitcoin e criptomoedas. E isso tem um impacto direto no resto do mundo. Por quê? O resto do mundo começa a olhar, opa, os Estados Unidos estão fazendo assim? Vamos fazer igual. Ou, se é lá o pessoal da União Europeia, né, eles fingem que não estão vendo e tomam uma decisão parecida. Aqui no Brasil, nem finge, a gente finge. A gente só copia a coisa, só que uma versão mais porcariada. Então, Bitcoin precisa de lei? Não, não precisa. Mas o investidor institucional, a empresa, ele, pra entrar no Bitcoin, nas criptos, muitas vezes, assim, não tô falando da Visa, da Mastercard, do PayPal, essa galera que já entrou, e essa galera que é parruda, e nem da galera que é muito doida. Eu tô falando do investidor que, muitas vezes, ele não tem um capital gigantesco, muitas vezes ele não tem uma margem de lucro absurda no negócio dele. Então, como que ele vai contratar funcionário, contratar negócio, contratar um monte de coisa, e preparar um produto relacionado a criptomoedas, dentro de um setor não regulamentado? Ah, mas é porque ele tem medo de tomar calote, tem medo de ter algum problema com criptomoedas? Não, porque ele vai contratar profissionais eficazes, profissionais capacitados. Mas ele tem medo do Estado inviabilizar o negócio dele. E com a implementação e as leis, e tudo pronto em relação a isso, a possibilidade do investidor institucional entrar e chegar é bem maior.